Mensagem para o seu coração, de tudo um pouco, que você tenha de tudo um pouco. Sensibilidade para não ficar indiferente diante das belezas da vida. Coragem para colocar de me desde lado e poder realizar o que tem vontade. Solidariedade para não ficar neutro diante do sofrimento da humanidade. Bondade para não desviar os olhos de quem te pede uma ajuda. Tranquilidade para quando chegar ao fim do dia, poder deitar e dormir o sono dos anjos. Alegria para você distribuí-la, colocando um sorriso no rosto de alguém. Humildade para você reconhecer aquilo que você não é. Amor próprio para você perceber suas qualidades e gostar do que você vê por dentro. Fé para te guiar, te sustentar e te manter de pé. Essa sim. Sinceridade para você ser verdadeiro, gostar de você mesmo e viver melhor. Felicidade para você descobri-la dentro de você e doá-la a alguém que precisar. Amizade para você descobrir que quem tem um amigo tem um tesouro. Esperança para fazer você acreditar na vida e se sentir uma eterna criança. Sabedoria para entender que só o bem existe. O resto é ilusão, desejos para alimentar o seu corpo, dando prazer ao seu espírito. E sonhos para poder todos os dias alimentar a sua alma. Tenha de tudo um pouco e seja feliz. Autor desconhecido. Lembre-se, só você pode fazer as suas próprias escolhas. Na palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A arte da Tânia Marinho te agradece por você estar aqui no canal. Se você quiser ouvir mais ou aprender artesanatos com reciclagem, se inscreve no canal, toca o sininho para receber sempre as notificações e se gostar, compartilhe a ideia. Um grande beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho